Então o nome da música se chama O Canto da Cigarra, com Alex Vaz Vou fazer a introduçãozinha de uma galinha no violão, vai pra agora Tristeza não tem fim Felicidade, Senhor Tristeza não tem fim Felicidade, Senhor Sobe a poeira descendo a ladeira morena que volta da lida sofrida pro lar Canta Cigarra Canta Cigarra Fumaça levanta com a paz no olho, a boca seca, a garganta, o lagarto se atenta ao me ver Passar Porque sou da terra Porque sou da terra Porque sou da terra Do sol e do mar Coruja que canta com mel na garganta, carrega nas veias o dom de saber se esconder Na madrugada Na madrugada A flor que se cansa e que cheira não dá e se queixa da nuvem que não quer chorar vivendo feliz E me assombra Só porque sou da terra Porque sou da terra Porque sou da terra Das estrelas e do mar Sou das palavras também de cortaça no bolso, cigarro com punho desnudo a escrever Bula dos seres Bula dos seres De olhos bem grandes pensando os meus dentes me mordem nos dedos o verde de tanto viver Vou cantar A natureza do ser, ser A natureza do ser, ser A natureza do ser, ser A natureza do ser Porque sou da terra Porque sou da terra Porque sou da terra Do povo que espera o carnaval Muito obrigado Alex Vaz Primeira vez que a gente toca junto No palco No palco No palco No palco No palco Obrigado.